A Agência Nacional de Energia Elétrica analisa uma mudança na taxação da energia solar produzida por consumidores para o uso próprio. É a chamada geração distribuída, que hoje conta com subsídios, como a isenção do pagamento de tarifas pelo uso do sistema elétrico. Na casa do Abel, as 12 placas solares instaladas há 4 anos geram uma economia mensal de até 50% na conta de luz. Como ele não consome tudo que é produzido pelas placas, parte da energia volta para a rede de distribuição elétrica, o que gera um crédito para o consumo. Vale a pena porque eu estou usando um sistema que é totalmente inócuo para a natureza. Ou seja, ele só está me fazendo bem e não só para mim, mas para o planeta todo. Funciona assim. Quando o consumidor adere à geração distribuída, ou seja, produz a própria energia por meio de painéis solares, por exemplo, pode consumir a energia imediatamente ou transmitir para a rede da distribuidora e ser compensado depois com descontos na conta de luz. Nesse caso, a rede da distribuidora acaba funcionando como uma bateria. A regra atual prevê incentivos para quem participa desse sistema, entre eles a isenção do pagamento de tarifas pelo uso do sistema elétrico. O problema, segundo a ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, é que esse incentivo gera um custo alto, que pode chegar a R$ 1 bilhão em 2021 e que pode ser repassado aos demais consumidores. A regra vigente diz que para cada 1 kWh que você gerar, você irá perceber um benefício de 1 kWh também. Então, é 1 para 1. Hoje se propõe que 60% do benefício não seja compensado pelo consumidor final. Então, o 1 para 1 viraria 1 para 0,4. 60% do consumidor que investiu no próprio bolso, que gerou benefício, ele não conseguiria incorporar esse benefício. E é exatamente por causa desse impacto para o consumidor que, no ano passado, a ANEL anunciou que estudava a retirada de incentivos para quem produz a própria energia. O presidente Jair Bolsonaro se manifestou contra a taxação e chegou a tratar o assunto com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, para reverter no Congresso uma eventual decisão da ANEL. Quem quer produzir energia para o seu negócio, etc., não tem taxação. Agora, se ele quiser vender energia, você vai ter que transportá-la. E hoje em dia é meio físico. O meu físico vai ser utilizado, ele vai negociar. Nesta terça-feira, o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, comentou uma reunião entre Jair Bolsonaro e o presidente da ANEL no Palácio do Planalto. O porta-voz reafirmou a autonomia da agência, mas explicou que é preciso estudar alternativas para não repassar o custo aos consumidores. A ANEL, sob a qual nós não temos nenhuma imposição, vai estudar o caso. Mas um dos seus diretores já esboçou claramente ao senhor presidente a intenção de não haver essa taxação.